Música Tinangne, governo se busca solução para o projeto de Nulores Sintolu, nebeto agora se daqui a contrato serviço. Ministro de Obras Públicas, nesta atuação do Né, Benira participa e reprograma a grande entrevista, segunda semana, Né, e estúdio 2 de MNTV, Bebora Dili. Governante informa, Né, a parte, ralou na encontro ou direção, ou tu, atubou a solução para o projeto de Nulores Sintolu, nebeto agora, ordem serviço. Por volta de 99 projetos, Né, e está resolvido, é também a contrato, Né. Relativamente a 44, agora, no momento, sei, presidente, mas a presidente da comissão, a minha deputada do Oscar Cera, a verificação, e a terreno, a muito com a equipe, o seu Ministério do Obras Públicas, Lídera, o seu senhor vice, agora, a minha verificação, a terreno roto, 44 anos roto, a verificação roto, foi, na semana, a Rua Líba, a minha apresentação, barulhada, com a presença, né, reta na presença, né, depois, lhe mostram, com a comissão, e, o Parlamento Nacional, para la apreciação, na fato, a base é, a apreciação, né, no nosso dado, ser, a Rua Líba, o seu senhor, tem, a sua, suprência, a Cafi, tem, a projeta, o seu, a projeta, tem, o seu, o seu, o seu, o seu, o fundo das infraestruturas, então, a competência, a Cafi, nem para a tal, a decisão, a minha, serviço, a verificação, e, a NB, a obra, e, a minha, a Cafi, então, o trabalho, resolveu, a lei sim. Deputado, comissão, ENB, trata assunto, infraestrutura, Mons, russo, governo, atural do pagamento, para o projeto, o ENB, empresário, Sira Halo, ou na, ou Sira, na capital, Rasi. 44, fiscalização, conjunta, NB, Maka Halo, antes de, senhor ministro, exerce, nada, nesse, ministro, antes, nesse, presidente, comissão, na, russo, fiscalização, ser, NB, que, itabela, até, tegatak, dehan, se, contribuição, NB, a Cidadão, Timor, Sira Halo, por factos, nita, la, bele, nega, e, balumos, por natureza, o si, acontecimento, sira, udans, nabem, a, nas, ane, kata, fo, estragos, bal balumos, nita, la, bele, sete, mas, idem, abem, a, nesa, no, senhor ministro, se, atete, ame, la, se, ganha, are, kata, la, la, e, ten, funeão, nesta, dehan, la, se, lhe, a, nesta, nesta, ne, projeito, ratulure, sindolo, ne, be, ministro, publico, halou, na, investigação, balum, legal, no, balum, lay, ter, no, contrato, tambane, goberno, le, obrigação, atuhalou, roto, pagamento, para o projeto Atos Ida Ratnullo-Ressin Tolune. O projeto Sirene inicia o seu governo anterior, onde autoriza a reconstrução na estrada Ponte Drainaz no Acelotan. O seu total número é o governo ralou no apagamento para o projeto Ramutu-Xianullo-Ressin. Abram Amaral, Dilma Suzeite, Jemen.